Mais tropa do TikTok, é ele mesmo Mas imagine, o ai é que eu quero ir Essa é a tropa do JN Eu não sei a cor e pelo céu O doido vetim da rua, não acreditava, mas iguais é o amor Fim de semana no baile, a semana no plantão Mais de um milhão de sonhos correndo atrás do pão